Flávio Dino, no meu ponto de vista, ele precisa botar o pé no chão, precisa olhar para a classe política que ele não está olhando, ver mais a situação do Maranhão. Eu até falei lá na data de... que o Maranhão, ele mata um de manhã e tem outro amarrado para morrer à noite. Pessoas importantes, amigos nossos que têm perdido a sua vida no Estado. Eu acho que ele tem que olhar mais para a saúde, para a educação, ser mais humilde. Meu Flávio Dino, seja mais humilde, porque você é governo do povo, você não é governo de grupo, você é governo de povo. Eu acho que ele está no governo, tem tudo para trilhar, mas precisa chamar a classe política para conversar e dar mais atenção à classe política e ouvir mais os políticos, que ele não ouve.